Não é simplesmente respirar, é suspirar. O suspiro alivia a alma e ele alegra o coração e com uma boa lembrança mata a mais profunda saudade. Como é bom suspirar. O suspiro ameniza o cansaço. É a pausa necessária para continuar. Suspirar é reconhecer a complexidade do ser. E é também apreciar a simplicidade das coisas. Em tempos onde não há tempo e parar não é permitido, o que nos resta é suspirar. São muitas as coisas que nos fazem suspirar. Tem o suspiro que inspira confiança, suspiro de medo, suspiro de dor, suspiro de amor. Suspirar pelo belo, eis o suspiro que queremos. Coleção Especial Del Valle 2020 A Música A Música A Música Legenda por Sônia Ruberti